Os nutrientes são as proteínas, os carboidratos, os lipídios e as vitaminas e os sais minerais. Ciências, essa é a disciplina predileta da pequena Rauana. A mãe acompanha de perto as atividades escolares de Rauana. Mais que cobrar, ela quer ser a maior incentivadora da filha. Eu acompanho ela como mãe, porque eu sei que é um papel importante. E percebo também que o apoio dos professores, buscando cada dia o apoio dos pais, dos familiares. Porque a gente, como educador, a gente sempre procura ao pai e que acompanhe os filhos da gente em casa. Mãe e filha moram em Licínio de Almeida, no sudoeste da Bahia. O município é campeão estadual no índice de desenvolvimento da educação básica. E está aqui a melhor escola pública municipal da Bahia. A escola Pingo de Gente recebeu a nota de 6,7 no último IDEB. Todos os professores que atuam nessa unidade de ensino têm nível superior. E recebe uma remuneração acima do piso nacional dos professores. O salto na qualidade da educação pública foi tão grande aqui em Licínio de Almeida, que a única escola particular que existia no município teve que encerrar as atividades por falta de alunos. De acordo com dados do Ministério da Educação, essa pequena cidade aqui no interior da Bahia já superou a meta estabelecida para o ano de 2021. Nós não podemos trazer para a gestão da administração a coisa da política partidária. É preciso sim tratar como política pública, não é uma política séria, que não pode ser nem de um governo, nem de um prefeito, nem de um partido, mas de toda uma comunidade. É isso que tem acontecido aqui. O desafio agora tem sido uniformizar esse crescimento em todas as escolas da rede. Para isso, a administração municipal informatizou o sistema de gestão escolar que permite maior monitoramento das atividades da educação. A Secretaria de Educação vai, junto com o professor, se responsabilizar pelas ações que vão ser desenvolvidas nas escolas. Então, a gente tem um monitoramento que acompanha aluno por aluno, turma por turma, escola por escola, a rede de maneira geral. O escritor João Pinto é um dos autores mais lidos nas escolas de Licínio de Almeida. Ele nasceu aqui na cidade, mas precisou deixar o município para continuar os estudos. Hoje, de volta à Terra Natal, ele comemora o avanço na qualidade da educação. Eles se percebem ali, não só pelo fato do autor ser uma pessoa conhecida, mas pela linguagem despojada que eu trago, essa coisa do humor. Eu gosto muito de trabalhar com pintadas de humor, até para suavizar um pouco os problemas sociais, não dando uma casca de alienação, mas brincando com situações, fazendo pensar. A menina de 10 anos leva a sério os estudos e, apesar da pouca idade, já sabe o que vai ser quando crescer. Se Deus quiser, eu vou querer ser professora, se Deus me ajudar.